Música É o Viola, minha Viola, festejando, é, eita, programa que eu gosto, festejando os seus 21 anos, sua maioridade. Bom, a gente está muito contente com a presença também das caravanas aqui. A caravana de Juquitiba. Obrigada pela presença. E também do Parque Chico Mendes. Muito obrigada, gente, muito obrigada. E agora mais uma dupla que vocês amam. E essa dupla está conosco também na estrada há muito tempo, né? E vamos trazer então, para vocês aplaudirem, Abel e Caim! O pinhão dá na pinha, pinha no pinheiro, arrasta a pedra e mina, lá em Minas tem mineiro. E o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro. Sobe o biodeiro, catireiro e portazão, cantador de profissão, viajado com o pinheiro. Vou em bandango, danço, dano e se tiver, um, outro vai lá na tapé, dança até o amanhecer. O pinhão dá na pinheiro, pinha no pinheiro. Arrasta a pedra e mina, lá em Minas tem mineiro. O pinhão dá na pinheiro, arrasta a pedra e mina, lá em Minas tem mineiro. Arrasta a pedra e mina, lá em Minas tem mineiro. O pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro. O pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro. Arrasta a pedra e mina, lá em Minas tem mineiro. O e o aida, lá em Minas tem mineiro. O pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro. Arrasta a pedra e mina, lá em Minas tem mineiro. Abel e Caim, meu Deus do céu! Nossa rainha, nossa princesa. É muita emoção, viu? É uma alegria muito grande para nós, Ninesita. Essa poesia dessas modas, ai meu Deus do céu, tomara que isso não morra nunca, né? Que Deus te abençoe, que te dê saúde pra você continuar por muitos e muitos anos, é todo final de semana trazer essa alegria, encher o coração do povo de felicidade. Muito obrigada, pra nós todos. Nós estamos precisando de alegria e felicidade. Um abraço, querida. Nós todos, tá? É isso aí. Bom, agora eu vou...